Mas a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Pare de se preocupar, porque o que Deus tem a realizar é maior do que o que você tem. E o Senhor não erra. O Senhor é um amparo no dia da aflição. O Senhor tem visto as nossas lágrimas, as nossas angústias, as nossas decepções e as nossas aflições. Ele diz assim, estou entrando na situação. Eu cuido de ti. Eu te abraço no dia de hoje. Sou eu que te defendo. O guarda de Israel não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Pare-se a quiete e veja o que o Senhor irá fazer.